Oi, eu sou o David. Seja bem-vindo ao treinamento de MS Project, um dos módulos do curso de ferramentas de planejamento de obras em modelos BIM. Sim, nós vamos tratar de como integrar o modelo Revit com o MS Project através da ferramenta Navisworks e dentro do Navisworks fazemos todos os trabalhos de coordenação, compatibilização, Clash 4D e o MS Project é uma etapa muito, muito importante, aliás, de qualquer construção, não só desse treinamento, mas de qualquer obra, porque ele é o programa de planejamento na sua essência, é o ferramental para que você organize as ideias, organize a sua obra, ok? Bom, este aqui é o vídeo introdutório, tá legal? Vamos aqui, eu vou abrir esse slide completo, é uma estratégia nossa, é uma estratégia minha enquanto profissional e da minha equipe também, que nós construamos uma sequência de cursos nos quais eles têm um escopo BIM. Então, nós temos aí, estamos gravando para EAD, né? O Revit básico para BIM, que já está gravado, o executivo de arquitetura, que virá mais um pouquinho para frente, o orçamento de obras também, que virá um pouco mais para frente e o planejamento de obras em projetos BIM, que é esse treinamento, que é, na verdade, esse módulo, é o módulo para hoje, do treinamento como um todo de planejamento de obras em modelos BIM, ok? Das ferramentas, tá bom? Bom, vamos deixar claro, assim, aqui, os dados do curso básico, que já está gravado, então, procure, se você não tem acesso ou não adquiriu, procure o nosso parceiro, que está desenvolvido, que, no qual, por meio dele, você acessou este vídeo, é esse treinamento, tá legal? Está aqui comigo, por meio dele, procure que ele tenha esse treinamento lá, para ofertar para você, ok? É bom deixar claro que este treinamento não é um treinamento de planejamento, irmãozinho, planejamento de obra é um negócio, assim, surreal, tá? Requer uma engenharia, obviamente, requer também, talvez mais ainda, experiência de campo, tá legal? Está lá, com bota, capacete o tempo todo, vendo as coisas acontecerem, vendo o planejamento se desenrolar, e todos os seus percalços, os seus ajustes, a sua previsibilidade, o que acontece de certo, o que acontece de errado, é ali que, realmente, você aprende planejamento. Este treinamento é de ferramenta, tá legal? Este aqui também não é um curso que tem como base o PMBOK, não tem, irmão, tá? Quisera eu ter habilidade, ter conhecimento para descrever todas as etapas de um bom planejamento, segundo o conceito do PMI, mas eu não tenho essa habilidade ainda, ainda. Eu vou fazer um treinamento, depois eu volto aqui para gravar para vocês, tá? Este treinamento, então, que fique claro, que é da ferramenta EMS Project. E durante as aulas, vocês vão perceber que isso vai ficar bem mais claro. É para você entender como organizar, aonde clicar, aonde apertar, para que você possa colocar toda a sua carga, toda a sua experiência, como um grande planejador que você é, ou que você será, já começando bem aqui comigo, né? Digamos assim. É isso aí. Vamos lá. É preciso explicar também que a minha empresa, eu não me apresentei, peço desculpas, inclusive. Meu nome é David Silva Pinto, eu sou consultor e especialista do conceito BIM. E a minha empresa tem como principal trabalho a área de implantação BIM em qualquer lugar do Brasil. Ok? Já fizemos implantação desde Belém, indo para o Rio de Janeiro, Vitória, aqui em São Paulo, obviamente, onde é o nosso escritório, Brasília, Curitiba, São José dos Pinhais e vários outros locais aí, que a gente já fez o nosso processo de implantação fazer dar certo nas empresas de escritórios de arquitetura, engenharia e construtoras. Ok? Então, a gente sempre mostra e comenta sobre o processo de implantação BIM, que são várias etapas. Uma dessas etapas é os treinamentos. E esse treinamento que você está fazendo aqui comigo agora, é um desses 16 treinamentos aqui. Então, não gostaria que você tivesse a impressão, ou se em algum momento eu passar essa informação, de que você fez um treinamento de project, ou fez um treinamento de naves, que eles andam ali juntinhos, e você já está fazendo BIM. Não, não está fazendo BIM. Você está fazendo ou participando de uma etapa, de uma parte do processo BIM, utilizando as suas ferramentas. Então, tem todos esses programinhas aqui. Existe um vídeo no YouTube, também no meu site, que é davidpintoconsultoria.com.br, exatamente. E lá eu explico cada um desses treinamentos, onde se encaixa, que profissional tem que fazer e por aí vai. Tudo bem? Bom, sobre planejamento, assim, sobre o project agora. Bom, gente, ele fala de planejamento. Planejamento nada mais é do que previsibilidade, prever o que vai acontecer. O programa tem essa premissa. Ele te dá recursos e ferramental para que você possa inserir e registrar essa previsibilidade. Ele também trabalha com a gestão de equipes, porque quando você loca equipes de forma duplicada, uma equipe só trabalha oito horas por dia em uma única atividade. Quando você loca essa mesma equipe para mais de uma atividade, ele te mostra que ele está super alocado. Isso é gestão de equipes. Consequentemente, também o mesmo processo funciona para a gestão de equipamentos. Se você locar a grua em dois momentos diferentes, em dois locais diferentes, na mesma data, ele também vai falar. Consequentemente, essa junção de atividades, pessoas e recursos, você tem uma gestão de prazos mais assertiva. Ok? Isso vai refinando, vai refinando. Então, o Projet tem essas ferramentas para que você possa fazer toda essa gestão. Tá legal? Bom, aqui sobre planejamento de obras, vem um vídeo aí na frente. Tá legal? E, mais uma vez, seja bem-vindo a esse treinamento. Eu espero, eu vou me esforçar, toda a minha equipe, os revisores, a galera que trabalha ali assistindo outros materiais, mas, lendo livros e apostilas, a gente discutindo aqui qual o melhor conteúdo, nós todos esperamos que você possa aprender com segurança e passe a ser um profissional que conhece e usa o MS Projet para seus planejamentos. Ok? Eu sou o David e vamos à aventura de aprender Projet. É isso aí. Fechou? É isso aí.